Os irmãos Bonfim são dois caras que tem muito futuro no UFC e cara já foram desde já, eles, os irmãos Bonfim, Caer Borralho e já eu tomo uma olhadinha, provavelmente vai ser os caras que vai trazer o cinturão do UFC para o Brasil, tá? Esses moleques é muito monstro, eu vi até o Durinho falando que quando foi fazer um treino com eles, tipo assim, ele falou caralho mano, esses moleques é embaçado, é monstro, se você não viu as lutas deles você tem que ver, cara, onde cair os moleques é monstro, cara, é tipo assim, é absurdo e o melhor de tudo é que eles são novos, sabe, eles tem 25 anos e cara, muita história para ir para frente, um tem 25 anos e o outro tem 27 E cara, eles tem muita, muita, muito tempo para percorrer, se eles já são assim, de agora, imagine quando eles estiverem, vai com uns 30 e poucos anos, no auge da carreira, provavelmente esses moleques vai trazer o cinturão para o Brasil E assim, igual eu falei no vídeo do Malhadinho, eu falei no vídeo do Caio Borralho, é impressionante como que o Brasil consegue forjar grandes lutadores mano, sem incentivo, sem nada, a gente sempre tá, tipo assim, lançando um lutador foda Todo momento, sabe, se você for ver a nova, o Brasil tem uma geração que já tá no UFC destruindo e assim, sempre tem lutadores fodas vindo e vindo e mais e mais e mais e cara, tipo assim, o MMA nem é o primeiro esporte do Brasil e mesmo assim a gente sempre tá lá, sem incentivo para os lutadores ganhando mal e a gente sempre tá, é, trazendo grandes lutadores, é, fazendo grandes lutadores Forjando e eu adoro acompanhando a nova, acompanhando a nova geração, tanto a antiga quanto a nova e cara, vocês tem que ver esses moleque, os irmão Bofim, esses caras são monstros, eu acho que os dois tem total condição de, de ganhar, de trazer o título do UFC pro Brasil, o cinturão, a cinta E cara, e ficar um bom tempo no auge, porque, provavelmente esses moleque, eu não dou nem, ué, eu dou poucos anos pra esses caras serem super estrelas do UFC e serem conhecidos mundialmente, porque, assim, se não desandar, não ficar deslumbrado, não acontecer uma tragédia, provavelmente esses moleque vão ser grandes campeões E, eu acho que é muito bom pro nosso país, né, rapaziada, é, ter um monte de campeão no UFC, descer na mão, descer na bordoada, só ter pisapé nos caras, é lindo de ver, não é? Fala a verdade, você vê um brasileiro descer na mão, a mão de caçapa, na força de algum gringo, cara, é lindo Então, mano, de verdade, esses moleque, provavelmente vai descer a mão em todo mundo lá no UFC e vai trazer a cinta pro Brasil E eu fico muito feliz com isso, que o Brasil sempre tá trazendo, mano, fazendo grandes lutadores, tá ligado? Isso é fantástico Mesmo sem incentivo, sem nada, a gente tá lá, e é foda Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM, eu sou Lincoln GM, e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano Fazer um monte de conteúdo da hora, aqui você vai encontrar de tudo, então, cara, já se inscreva no canal, é, deixe seu likeão E o que que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo Tchau